Olá a todos, meu nome é Saint, sou um brasileiro que ama Zero Vision, então neste vídeo vou reagir ao decode de Nemo em live fashion, então é a primeira vez, é a primeira vez, é a primeira vez em esta live fashion, então estou muito ansioso para ver ela, vamos! Oh meu Deus, vamos! Ok, eu amo as roupas, ok, muitas luzes, ok Ok, eu estou esperando para voltar para me encontrar, para me encontrar como eu me sinto, eu toque o código, vamos! Eu quero ver a rap parte! Ok, essa liga foi ruim Ok, os vocais são incríveis O que é melhor agora? Não há mais luz no meu rosto Ok, essa parte precisa ser incrível, é a parte melhor dessa música, tão emocionante, tão bonita, ok, eles estão performando, ótimo, vamos lá, minha heart é como um, sim, 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 eu amo essa música, oh meu Deus, incrível, uma coisa que sabemos, eles têm voz, vamos lá, I, I went to heaven, to find myself on track, I broke the code, amazing, so beautiful, amazing, powerful voice, a powerful voice, so I love it, incredible, amazing, it's growing on midday song, when I listen to the first time, I was like, I don't like it, but this song has a lot of things, and I love so much the rap part, it's incredible, really, really incredible, I love, uh, the voice, the voice, yeah, so thank you to see this reaction, I'm kinda tired, because it's too late here, but I did it, so thank you, see you in the next video, bye!